Oi gente, meu nome é Igor, tudo bem com vocês? Sou aprendiz, sou aluno da aprendizagem hoje do IOS. O IOS que é uma instituição que mudou minha vida, porque assim, o IOS foi tudo pra mim, porque aqui na TOS é a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque todo dia eu aprendo muitas coisas novas aqui. As pessoas são muito receptivas comigo, gostam de mim, me ensinam muito, me dá uma bagagem profissional muito grande. E o IOS também me ensinou o valor humano, que no curso eles me colocaram pra fazer trabalho voluntário, na capacitação, eu fiz trabalho voluntário por pessoas deficientes. Então, assim, é algo muito gratificante pra mim conhecer outro mundo, fazer trabalho voluntário. Então, por isso que hoje eu coloquei essa instituição no meu coração, assim, sabe? E até hoje, eu digo com amigos meus, e muitos amigos meus já fizeram o IOS comigo. Tem amiga minha que eu levei pro IOS e hoje trabalha aqui dentro na TOS. É algo muito gratificante que eu guardo muito no meu coração.